Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você ficou com dúvida nessa questão, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo, família, vamos corrigir o Quis. O que seria o Quis, né? Marinheiro de primeira viagem, o cara que está aqui pela primeira vez. O Quis é uma questãozinha que nós publicamos todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. E a solução, ela rola toda terça e toda quinta aqui no canal, no nosso canal no YouTube. Então, para você participar, para você tentar resolver a questão antes da solução, siga-nos nas nossas redes sociais. Quer participar do Quis? Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, vamos à correção. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão, simbora, olho na tela. Correção do Quis, negações, TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Aqui, ó. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Agora, vamos lá. Vamos à correção do Quis. Pô, questãozinha muito batida, né? De negação, zero trauma, né? Vamos lá. Para negar, logicamente, a afirmação, não corro hoje, perdão, volta tudo. Hoje, eu corro 15 quilômetros ou faço mil abdominais. É correto dizer. Então, ele está pedindo para a gente negar essa afirmação, né? Qual é a regrinha para negar o O? A negação do O é o E, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. Troca o O pelo E. Olha como é fácil. Troca o O pelo E e depois nega tudo. Repete aí na sua casa. Troca o O pelo E e depois nega tudo. Então, está aqui, ó. Hoje, eu corro. Negando, vai ficar hoje eu não corro. Faço mil abdominais. Negando, vai ficar não faço mil abdominais. Aplicou a regrinha, tudo lindo. Como é que ficaria a negação? Já está tudo aqui, ó. Hoje, eu não corro 15 quilômetros e não faço mil abdominais. O aluno possuído vai marcar a letra A. Só que na letra A, ele mantém o O na frase. Cuidado. O aluno agoniado, né? Aquele aluno desesperado. O famoso escrivão, né? A gente está aqui falando, pedindo para você prestar atenção e você está lá, ó. Todo agoniado, lá. Escrevendo. Não está prestando atenção em nada que a gente está fazendo. Para negar o O, o primeiro passo é o troca-troca. Troca o O pelo E e depois, ó, nega tudo. Então, olhando aqui as opções, o gabarito correto não seria a letra A. Seria a letra C. Está aqui, ó. Hoje, eu não corro 15 quilômetros e não faço mil abdominais. Beleza? Espero de coração que você tenha acertado. Então, está aí a correção do QIS. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Não vá embora. Por quê? Vou te fazer um convite. Estou te convidando. Marcão, qual é o convite? Estou te convidando para você participar da Semana da Matemática. Semana MATE. Evento 100% online, 100% gratuito, onde vamos acabar de vez com o medo que você tem da matemática. Resumindo a parada, nesse evento, você vai aprender a interpretar problemas de matemática de uma forma rápida e simples, usando pela primeira vez, você vai ter esse poder depois da Semana da Matemática. Você vai usar pela primeira vez a matemática a seu favor na hora da prova. Já imaginou? Você bater o olho em qualquer questão e já saber o que o enunciado está pedindo? É um sonho, né? Então, se você tem dificuldade, se você quer virar esse jogo, cara, venha para a Semana da Matemática. A Semana MATE. Para participar, é muito simples. O Júnior já deve estar colocando aí para você o link para você se cadastrar. Basta você clicar nesse link em dois passos, você já confirma isso em inscrição para a Semana da Matemática. Basta você colocar o seu nome e o seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp, também é importante. entre para o grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp a gente vai passando ali todas as informações do evento. O evento vai rolar do dia 5 ao dia 12 de abril e, como eu falei, é totalmente online, totalmente gratuito. Vamos juntos nessa caminhada que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.